Nova coleção Primavera Verão para Receituários e Solares Michael Kors. Novidade na ótica exótica Santa Bárbara do Oeste. Materiais personalizados, enriquecidos com o logotipo Michael Kors. Elegante e sofisticada, a coleção de óculos, solares e receituários está elegante e sofisticada. Lançamento na ótica exótica Santa Bárbara do Oeste. Solares com muita personalidade, espelhados, redondos, quadrados e os clássicos que as mulheres amam. Entre os receituários, em destaque as armações de tartaruga e os bicolores que estão um arraso. Parcelamos em até 10 vezes no cartão. Para quem não tem cartão, parcelamos em até 6 vezes no crediário próprio também, que é um diferencial da ótica exótica. E parcelamos também em alguns convênios com empresas, em até 10 vezes também.